Quando você ouve falar em introdução aqui na DSA, você já sabe que o padrão DSA é diferente, né? Ou seja, trazemos introdução em um nível bastante detalhado, considerando que seria uma introdução. Então já dá para ter uma ideia do que você vai encontrar aqui em nossas formações, em que nós vamos do zero até o nível avançado em basicamente todas as formações. Se uma introdução num curso gratuito como este já é de um nível tão alto como eu estou trazendo, dá para ter uma ideia daquilo que você encontra em outros treinamentos. De fato, nós ficamos extremamente satisfeitos aqui na DSA quando vemos o aluno terminando uma formação e a forma como ele faz as perguntas. No mundo de hoje, você não avalia o conhecimento de alguém pelas respostas. Qualquer um pode obter resposta para qualquer coisa. Extremamente fácil hoje em dia. Você avalia o conhecimento de alguém pelas perguntas que a pessoa faz. Para fazer a pergunta de maneira adequada, tem que ter conhecimento. Não dá para mascarar isso, ok? Inclusive, nós acreditamos aqui na DSA que os processos de seleção, os entrevistadores, não deveriam fazer perguntas e pedir respostas. Os entrevistadores deveriam pedir para que o candidato faça perguntas. Porque é aí que você vai avaliar realmente o conhecimento de um profissional. Quando os alunos começam o curso aqui na DSA, você percebe nas perguntas que muitos alunos ainda nem sabem o que perguntar. Ainda estão começando no universo. Primeiro passo, estão começando a caminhada. Quando o aluno termina a formação, a pergunta é espetacular. O nível da pergunta é muito maior. O aluno passa por uma transformação clara, adquirindo conhecimento no meio do caminho. Não só sobre ciência de dados, mas sobre uso do sistema operacional, uso das ferramentas, sobre problema de negócio, problemas do dia a dia. O aluno começa o curso fazendo perguntas extremamente básicas e termina fazendo perguntas de alto nível, indicando que o conhecimento foi adquirido. Isso, para nós, é o maior motivo de satisfação daquilo que fazemos na DSA. Porque nós respeitamos bastante o investimento que cada aluno faz em nossos cursos. Quando a gente percebe que o aluno realmente conseguiu aprender com as perguntas que ele está fazendo no final do treinamento, isso é a nossa principal razão por estarmos aqui oferecendo cursos em nosso portal. Eu estou trazendo uma introdução para você. É bem provável que no começo desse capítulo você sequer soubesse o que perguntar. Agora você já sabe o caminho a seguir. Já sabe por onde você deve trilhar para conseguir obter conhecimento para trabalhar com isso aqui de nível mais avançado. E essa é exatamente a razão pela qual estamos aqui. Vamos continuar o nosso trabalho. Volta para o RStudio e vamos agora entregar o resultado pelo RStudio usando só a linguagem R. Daqui a pouquinho vamos para o Power BI. Vou limpar aqui o console e primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou arredondar a coluna Anomaly Score para duas casas decimais. Deixa eu mostrar aqui para você. Previsões com novos dados. Vou trazer para cá. Vou chamar a função View. Então executa. Aqui eu tenho as previsões. Veja que eu tenho aqui o Anomaly Score com várias casas decimais. Não é isso? Você não vai entregar o resultado dessa forma. Você vai confundir a sua audiência. Então vamos formatar essa saída. Vou primeiro arredondar os dados para duas casas decimais. Estou chamando o meu conjunto de dados. concatendo com a operação Mutate que vai modificar os dados. Nesse caso, colocando o Anomaly Score arredondado para duas casas decimais. Executa. Perfeito. Eu vou colocar aqui de novo a função View depois de cada operação para que você vá acompanhando as mudanças. Seleciona a função View. Executa. Olha só que coisa linda. Anomaly Score agora com duas casas decimais. Está ficando bonito. Volta para cá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra coluna chamada Status. E aí eu vou colocar o Status como Anomalia ou Normal com base no Anomaly Score. Aqui em cima eu apliquei o filtro somente para criar o gráfico do ggplot. Apliquei o filtro, separei os dados, coloquei no gráfico. Agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou aplicar o filtro e vou gravar o resultado em uma nova coluna no conjunto de dados. Para isso eu vou chamar o meu conjunto de dados, concateno, aplico a função Mutate. Vou criar a coluna Status. Existe essa coluna Status? Seleciona aqui. Procura aí para mim. Tem coluna Status aqui? Não, não é? Então ela será criada agora. E como ela será criada? Usando um If Else, que é uma estrutura condicional de programação. Então veja, a linguagem R é uma linguagem estatística, mas que tem características de programação, como por exemplo, loops, condicionais, estruturas de dados, e assim por diante. Se o Anomaly Score é maior que 0,62, eu vou marcar como Anomalia. Se não, eu marco como Normal. Seleciona, executa, executa, vou trazer também para cá a função View, que aí você vai acompanhando as mudanças. Chama a função View, e lá está. Agora eu tenho para cada ID exatamente o que foi marcado como Normal, o que foi marcado como Anomalia. Tudo bem? Estou formatando os dados para entregar o resultado ao meu tomador de decisão. Vou falar em entregar o resultado, é o que eu vou fazer agora. Vou carregar de novo o ggplot2? Não precisa. Basta carregar aqui em cima, como eu já tinha feito. Estou carregando de novo só para lembrar você que para usar o ggplot é preciso ter o pacote carregado. Eu então chamo a função ggplot, indico de onde vieram os dados, e indico que eu quero usar a coluna status com Anomal Score. O fio igual a status é que ele vai preencher o gráfico na cor baseado no status. Isso aqui é a primeira camada do gráfico. Sinal de mais, vou para a segunda camada, vou adicionar um boxplot. Vou para a próxima camada, sinal de mais, vou adicionando todas as formatações. Então vou colocar os labels, vou colocar o tema mínimo, vou fazer a aplicação da escala, então ele vai ajustar a escala dos dados para preencher com vermelho ou azul, e vou colocar ainda a posição da legenda. Nesse caso, qualquer uma. Seleciona todo este bloco, executa, e aí está para você o boxplot demonstrando os registros normais e as anomalias. Veja que para os registros normais, nós vamos mais ou menos até 0,62. Veja que eu tenho dois filhotinhos aqui desgarrados, não é? É porque provavelmente o 0,62 talvez não fosse o ideal, talvez eu tivesse que diminuir um pouquinho o 0,60. Eu fiz questão de deixar dessa forma para que você veja o gráfico, não é? A partir de 0,62, eu tenho aquilo que seria anomalia, sendo que, dentro do que é anomalia, a grande maioria vai até 0,65. Então de 0,62 a 0,65 é a grande maioria. Ou seja, se eu considero a marca de corte 0,62, a grande maioria das anomalias está muito próximo da marca de corte. Se eu aumento um pouquinho a marca de corte, já muda completamente o cenário, não é? O que realmente aparenta ser total anomalia é o que está mais ou menos a partir de 0,68, não é? Então 0,68 em diante, aí está muito longe de tudo. Então eu poderia ajustar o meu filtro para poder otimizar o resultado. Bastaria uma pequena mudança no filtro e eu teria mais ou menos anomalias. Aí depende do projeto, depende do nível de precisão que você quer, porque você pode estar aqui colocando, por exemplo, falso positivo, não é? Então imagine, por exemplo, estar aqui nessa linha. 0,63. Marquei como anomalia. Mas será que uma anomalia está um pouquinho acima do padrão? Aí você pode ajustar o seu filtro para entregar no detalhe que você precisa. Depois de finalizar a construção do gráfico, do boxplot, você então grava os resultados em disco, usando a função write.csv, que é exatamente o que eu tenho aqui agora, olha lá, previsões com novos dados. Pronto. Finalizei o trabalho com o RStudio. Só que eu não posso entregar com o RStudio, porque o RStudio só está na minha máquina local, não é? Então eu tenho que criar agora um dashboard com o Power BI, porque depois a empresa vai publicar esse dashboard online, por exemplo. Então eu tenho que criar o boxplot lá no Power BI. Só que o Power BI não tem boxplot de maneira nativa. Mas tudo bem, não precisa. Por quê? Porque sabemos usar a linguagem R. muito obrigado e até a próxima aula.